Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de H111, galera E dessa vez eu vou abrir as duas caixas, que eu tenho duas chaves pra abrir Num servidor normal, no Just Survive, H111 Just Survive Então se você não viu, cara, confere no último vídeo, abrindo caixa no H111 King of the Kill O Beto Rola do H111, já que eles foram separados Então vamos lá, cara, todo o servidor tá um pouco escuro aqui agora Eu vim fazer uma coisa, cara, que me deram uma dica, me falaram Um passarinho me cantando no meu ouvido, dizendo que se você abrir as caixas dentro da igreja de I7 e I8 Que a gente tá aqui na Estrada da Morte, você subindo aqui em cima É uma, olha, vou te falar, cara, é uma... Vamos ver se vai dar certo, falaram que é pra subir aqui e ficar de costas pro altar Quer dizer, ficar de frente pra entrada, ou de costas pro altar, agora eu não lembro, caralho Isso vai fazer toda a diferença, se eu ficar de costas ou de frente pro altar Não sei, cara, eu vou ficar... Deixa eu ver, deixa eu ficar de frente pro altar É melhor ficar de costas, vou ficar de costas e vamos abrir a caixa, cara, vamos ver se diz a sorte Eu quero abrir a BR Vigilante, eu quero ganhar a cabeça de porco, cara, com charuto Que essa aí é uma máscara muito valiosa na H111 Vale mais do que um porco inteiro se tu for comprar aqui na vida real Então vamos lá, cara, é BR Vigilante BR Vigilante, Open Crate Essa máscarazinha aqui, Seeger Hog Mask Vamos lá em 3, 2, 1, vamos lá, torcendo pra gente ganhar aí Vai! Vamos, 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 máscara do porco 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 Mentira, quase, de novo Eu tenho essa calça Ah, não, de novo De novo Cara, eu ganhei essa calça No Battle Rolla King of the Kill No lugar 1, 1, King of the Kill Quero ganhar no survival Máscara do porco Vai! Máscara do porco 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 Ah, porra, tá de sacanagem Tudo bem, tudo bem Não foi hoje Vai ser na próxima vez, cara Por pouquíssimo A gente não conseguiu de novo Essa maldita máscara do porco Mas tudo bem, meus irmãos O que importa é a intenção O que importa é que a gente abriu o item Vamos testar eles aqui agora? Vamos testar, né, cara Vamos testar a calça Bota aqui Bota a calça aqui Mais o que que a gente tem aqui? Ou jaqueta, né? Eu já tinha essa jaqueta Mas tudo bem Vamos lá Duas jaquetas É isso Pronto Olha, tem um player aqui Olá É BR? E aí, Zé Pequeno E aí, cara E aí, beleza, cara Porra, acabei de abrir duas caixas aqui Não deu certo Queria cabeça de porco Vim aqui pra igreja Ai, meu irmão Paciência Paciência agora Paciência Cara, por favor Não, cara Não, que isso, cara Por favor, cara Não me matem, cara Por favor, cara Não me matem, cara Por favor Eu só queria É original É original Mata não Mata não Eu só queria Eu só queria Eu só queria A mágica do pocho, cara F, 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 F Eu prefiro morrer Eu prefiro a morte Do que F6 É calça, irmão É calça, irmão É calça, cara Você quer a calça, cara? Caralho Tu quer a calça, cara? Eu falei F6 Não, não rouba, não Não é pra roubar, não Não é pra roubar, não É pra roubar, não É pra roubar, não É pra roubar, não Ah, é pra amigo Então tá, beleza Beleza, cara Vou chamar você pro grupo Então tá, vamos pra uma direita, então Não me mata, por favor, cara Não me mata aí, por favor Ok? Por favor Deixa eu ficar vivo Eu faço a calça pra vocês Eu faço a calça pra vocês Beleza, cara Bom, galera Vocês viram que a gente acabou encontrando os BRs E é isso aí, meus irmãos Se você está gostando da série do H111 Se você está gostando desse vídeo Se você quer mais vídeo abrindo caixa Dê aí os seus comentários Deixa o teu like Se você está apoiando essa série E não se esqueça de estar sempre Assistindo os vídeos E comentando E curtindo E é isso aí, meus irmãos Se você não for inscrito no canal Se inscreva no canal Muito obrigado E um forte abraço